Pessoal, bem vindo ao canal BHG Smart Game, mais um unboxing aqui para o canal. Eu acredito que aqui sejam as memórias que eu comprei no Aliexpress. Vou estar fazendo um unboxing por questão de segurança. E aproveitando e estar mostrando para vocês as memórias compradas no Aliexpress. Para estar montando meu PC de 2022. Bom, sem demoras vamos estar abrindo aqui. Não fui taxado. A entrega foi bem rápida. Foi em torno de 12 dias. Foi entrega rápida. Eu acredito que os outros itens vão estar chegando amanhã. Processador. HD. E o Watercooler. Placa-mãe. E placa de vídeo. Está na alfândega. Vai demorar um pouco mais. Não sei se vai ser taxado. Mas pelo visto, provavelmente sim. As memórias RAM que eu comprei DDR4, 3200, da Netac. Um total de 16 GB. Vou estar abrindo aqui para você. Eu não conhecia essas memórias. É a primeira vez que eu compro delas na China. Já comprei memória da China as Glauwe. E outros modelos chineses também de servidor. Bom, tirando da caixa aqui, são memórias aparentemente bem bonitas. Gostei bastante do desenho. Achei ela mais bonita do que a Glauwe. São 16 GB. Dois pentes de 8 GB. Na frequência, 3200. Não tem como eu testar, porque eu estou sem computador. Um kit com dois de 8 GB, 3200. Esse vídeo é um pouco mais rápido. Não é só um unboxing mesmo. E memória comprada no AliExpress, Netac. Kit de 16 GB. Bom pessoal, se gostaram do vídeo, deixe o like aí. Vou estar testando, vou fazer um vídeo montando o computador. Vou testar essas memórias, placa de vídeo, processador. Por enquanto eu não vou falar quais são os outros periféricos que eu comprei. Porque eu vou estar fazendo um unboxing junto com vocês. Se gostaram do vídeo, deixe o like e até o próximo vídeo. tchau. Tchau.